Bom, eu fui desafiado pelos meus amigos a pegar o chapéu da Big Mom Eles falaram que a Big Mom tem dois drops aqui no Blocks Fruit A espada que é 10% e o chapéu que é 5% E se eu conseguir pegar esse chapéu em apenas um dia eu vou ganhar todas as frutas do jogo Sim, todas as frutas do jogo Então pra isso eu vou precisar gastar muito Robux, vamos lá Vai ser mais fácil pra ele dropar o chapéu Você acha que esse desafio tá bom? Por que vai ser mais fácil? Não, é porque eu tô com essa coeneta sobre o seu desafio É, então, o chapéu é menos raro, mano Se você conseguir dropar o chapéu Mas é o chapéu, tá? Não é a espada não, porque a espada também é o chapéu A espada é isso aqui, ó, calma Bom, pelo menos quando o Breno falou chapéu pela primeira vez Eu sei quem tá falando da espada dela que é o chapéu Mas na real é do chapéu mesmo Como o chapéu é menos raro, se você conseguir, mano Eu te dou todas as frutas de Robux do jogo É sério? Ah, não, mentira, mentira Você tem que conseguir os dois drops, na verdade, os dois Porque isso não é muito fácil, não é muito fácil Não, mano, eu vou ficar... Mano, eu não vou dormir hoje, sério Beleza, mano Eu não vou dormir, eu não vou... Mano, eu juro você, mano, o menino mais feliz do mundo Mas tem que dropar o chapéu Eu vou deixar todas as frutas de Robux O chapéu específico Bom, primeiramente eu vou comprar só 800 Robux, rapaziada Porque eu não tenho muito dinheiro Eu tô meio pobre Então eu vou comprar 800 Robux E vou ficar respawnando a Big Mom Pronto, comprei os Robux E agora eu posso ficar respawnando ela Quantas vezes eu quiser Só que eu não vou fazer isso sozinho Eu acho que eu vou chamar uns amigos meus pra me ajudar nessa jornada Vamos lá, então Aí, rapaziada do mal Tropa do Kappa Tá todo mundo aqui reunido Porque eu tenho uma missão Eu tenho um dia pra pegar o chapéu da Big Mom Que tem 5% de chance de drop E aí, vocês estão prontos? Mano, eu tô pronto, velho Nem sabia do que tem esse chapéu Então, pra falar Eu posso spawnar ela 15 vezes, tá ligado? Então vai ter que vir 15 vezes Se não vir, deu ruim Todo mundo vem de alha aí, por favor Beleza, eu já mandei aí Demorou, chamei aqui pra alha E aí, tá todo mundo pronto? Mano, eu tô de Buda, mano E aí, vem todo mundo amassando ela Beleza, vambora Beleza, vambora E se eu te falar que eu odeio jogar de Buda, mano? Eu não tô enxergando nada Eu não tô enxergando nada Meu Deus, mano Eu tava no tudo, velho É ruim, mano Eu não tô Esse cara amarela aqui gigante Nossa Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada O que tá acontecendo Já era, velho Nossa, né Tava solando a velha Coitada da velha Ela já tá indo Mano, já pensou Mano, se eu pegar a primeira Eu viro o mortal pra trás Eu juro Ô, tem gente Vai acertando aqui, mano Caraca Quem tá sem a Anne? Ah não Era a Pimomes Nossa Cadê a velha? Já era Já era Já era Já era? Já foi? Não Já foi Foi, foi, foi Vamos ver Tá, não peguei nada, mano Bom, vou ter que spawnar ela mais uma vez Ô, na moral Vou trocar a Buda, mano Não vou de Buda, não, mano Nossa, não Eu odeio usar a Buda, velho Não dá Tem muita gente E eu não enxergo nada Pera aí Dois mil anos depois Aí, rapaziada Acabei de spawnar a velha E agora eu tô de mago, mano Bora Caraca, mago tá beleza Bora lá Mano, eu acabei de spawnar a velha aqui, velho Vamos matar Ela tá do meu lado Cássia, véia É a segunda velha já, mano Nossa senhora, mano Ele tá fuso de boa Caraca, cadê ela, galera? Eu também não sei, mano Eu me perco dela direto É muito ataque, mano Nossa Que ataque? Nossa, meu Deus O que que tá acontecendo? Nossa Olha isso Meu Deus Meu Deus, mano É muita Ela tá viva ainda, mano Como é que ela tá viva? Morre, morre, rapaziada Morre Já era morrer Meu Só ataque Bom, não peguei nada, mano Ah, que droga Vou spawnar mais uma Mano, esse chapéu realmente existe, Cruze? É, existe É isso que eu tô falando Eu nunca vi, velho Mano, daqui a pouco eu já peguei esse negócio Ah, peguei, 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 peguei Eu não tenho ataque, eu vou ter que matar ela mais uma vez Eu tenho um ataque dela, só Essa aqui é a espada que eu tô, não é? É, eu sei Caraca, peguei, mano, finalmente, velho Nesse momento aí eu já desconfiava que não tinha nenhum chapéu da Big Mom Por quê? Porque a cada minuto os meninos repetiam Existe mesmo esse chapéu? Esse chapéu existe? Eu nunca ouvi falar desse chapéu E eu comecei a ficar desconfiado Aí eu peguei a espada e meus robux já tinham ido quase tudo embora Aí eu fiquei pensando, mano, eu acho que os meninos estão me zoando Eu acho que é uma trollagem, tá ligado? Aí eu falei, mano, vou spawnar só mais uma Big Mom pra ver o que vai acontecer Mas eu tenho quase certeza que é uma trollagem Aí eu fiquei spawnando só por desencargo de consciência Rapaziada, eu acho, eu tenho 90% de certeza que eu acabei de ser trollado Porque eu tava assistindo uns vídeos aqui no YouTube procurando sobre esse chapéu E não existe esse chapéu da Big Mom Eu até vi aqui no Wiki do Block Street todos os itens que os bosses dropam E a Big Monster dropa um boss, que é essa espada aqui Só que eu acho que eu vou lá chamar os meninos E eu vou ver se eu vou ganhar pelo menos uma frutinha A Dark Blade ou alguma coisa, tá ligado? Por quê? Porque, cara, eu gastei todos os meus robux Não é nem mentira, vocês viram que eu comprei 800 robux e só tô com 250 Sim, eu gastei todos os meus robux E eu tava querendo juntar pra comprar a Dark Blade Agora eu não tenho mais como comprar a Dark Blade Bom, mas eu acho que eu vou chamar meus amigos e vou falar com eles de qualquer jeito Amigos não, né? Agora eles viraram meus inimigos Mas vai saber que eu ganho alguma Dark Blade ou alguma coisinha Porque eles ficaram com dó Que nem eu acabei de ganhar a Mera Mera no Mi É, vamos lá falar com eles pra ver se eu ganho alguma coisinha, pelo menos Tô feio, mano, na moral Não, não, para Não tá feio o skin, véi Porra, tá lindo, então Não, tá lindo Tá lindo, mano Tá lindo no mundo de Stranger Things, mano Rapidinho, eu quero falar com vocês E aí, conseguiu o chapéu? Conseguiu o chapéu? Olha o meu balt Olha o meu balt Eu tava com 1.600.000 Aí Aí sim Eu comprei robux Certo E falei, vou spawnar Porque, pô, falei assim Mano, eu vou gastar 800 robux Eu acho no máximo E vou ganhar todas as frutas Eu gastei todos os 800 robux Derrotei, derrotei, derrotei Aí eu peguei essa espada aqui, ó Que é uma espada muito doida Eu gostei dela Na real, não sei se eu gostei Mas ela é uma espada legal Aí eu fiquei matando Eu chamei uma tropa Aí meus amigos também Gastaram robux Pra gente tentar pegar essa coisa Eu falei, mano Não vem de jeito nenhum Aí eu procurei no Google e no YouTube Chapéu Big Mom Block Street Não achei nada Aí eu procurei Eu não achei Aí eu procurei Aqui, ó Todos os drops de boss Do Block Street A Big Mom Só tem isso daqui, mano Aqui, ó Que dropa do Big Mom Para, para, para A única coisa que dropa É isso daqui Aí Você não pegou esse aqui, não? Não Hoje, como não esse aqui? Dropa dela Para, para, para de zoar Aí tá todo mundo Comentando E tudo negócio Que é possível Pegou o chapéu da Big Mom Pegou o chapéu da Big Mom Aí eu falei, mano Os caras tão zoando Não é possível Aí eu descobri Que não existe esse chapéu Ué, como assim? Eu tava zoando o quê? Não, mano Você tá zoando, velho Não é possível, velho Não, não Para Acho que ele Não, cara Mentira que você não conseguiu Pegar o chapéu raro dela Eu coloquei na wiki do jogo Não tem isso Você tá zoando Mano Você não pegou esse chapéu Não existe o chapéu Esse aqui você não pegou Esse aqui você não pegou, então Esse aqui você não pegou, então Não sei de tudo Menos dela Esse é onde, mano É, vocês acham bonito Você tem o seu amigo Noob Chegou aqui faz um mês No terceiro mundo E fazer uma coisa dessa Fazer gastar todos os robux Tá, vai Vou mandar real Vai, campo Vou mostrar pelo chapéu verdadeiro Vai Para, mano Você vai ficar insistindo Mas só que ele Mas só que ele é um drop Ele é um drop especial Você só consegue ele Quando o Hip Inter tá spawnado Ah, para, mano Eu vou embora Não, não tem como Eu vou levar vocês a sério, mano Não Não, é sério Eu tô magoado com vocês Eu juro, eu juro Vou te mostrar o bagulho Tá Você não pegou esse aqui Tá me falando sério Mano, vai embora Mano, vai embora Olha esse cara aqui, mano Por favor Olha, impossível Que ele não tenha pego, cara Não, mano Vocês estão mentindo, mano Só que Olha pro cão, mano Não, é isso Vocês acham legal enganar um amigo Enganar os senhores Olha pro cão Ué Mas é o chapéu do Big Mom Tá bom, galera É isso aí, ó Vocês estão vendo Esses dois aqui Gostam de enganar os amigos E iludir eles Não, cara Tem que aprender a jogar Roblox, né, mano Cara, eu nem dormi Eu fiquei muito tempo Mas a gente ajudou Você tava com 1.6 mil de bounty Você tá com... É vergonhoso, né E eu perdi todos os meus Robux É, pelo menos você ganhou seu bounty Vergonhoso Um mesmo dos capangas Tem 1.600.000, né, mano Tá, mas agora com 2.000.000 Tá bom? Não, vem aqui fora pra mim te matar Vamos ver se tá bom Ah, não, não, não Falou, mano Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Quer tirar o PVP de cria, não, mano? Não, não Eu desisto de vocês, mano Tipo, não dá Vota aqui, mano Não, vocês são os péssimos amigos Não, aqui o PVP Olha lá, tá vendo? É por isso que você não sabe Sobre o chapéu da Big Mom Você não sabe correr Eu tô... Olha aí, eu tô fugindo Não, meu Deus Tá vendo? Se você soubesse correr Você saberia sobre o chapéu da Big Mom Não vai, não Não existe o chapéu da Big Mom Sai daqui, miserável Meu Deus Volta aqui Meu cara não me deixa em paz Não, corre, não Corre de mim, subordinado Mano, é isso Eu vou embora Falou, mano É, rapaziada Eu fui trollado Mas não vai ficar assim, não Eu tenho um desafio pra fazer Pra todos vocês Bom, vocês que estão assistindo esse vídeo aqui Eu desafio vocês Ir lá no canal do Breno RJ Ir no canal do Enemafu E comentar Dê Robux para o Crazy O Crazy gastou todos os Robux dele Ou dá Robux pro Crazy Dá Dark Blade pro Crazy Sei lá Flodem o canal deles Pedindo pra eles me darm alguma coisa Porque eu gastei todos os meus Robux Tipo, gastei tudo E agora Bom, provavelmente eu vou chorar agora Tá, galera? Eu vou encerrando o vídeo aqui E indo chorar, tá bom? Falou E indo by broth3rmax